Olá queridos, beleza? Leandro está na mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a TV TCL galera Vamos falar aqui sobre dicas importantes para vocês, para que sua televisão dure mais, certo? Não só a TCL, algumas outras televisão também, de outras marcas também, que geralmente segue a mesma regra, beleza galera? Aqui é uma televisão de 32 polegadas, ela é uma Smart TV e eu não me esqueci de onde está o controle dela Eu vou procurar aqui o controle dela e já volto, tá? Bom galera, uma das primeiras coisas que se deve fazer numa Smart TV é baixar os brilhos dos LEDs, a iluminação do display da TV Para quem não sabe, essa televisão aqui, e aqui vocês tem em casa, certo? Até os seus celulares, tem LED dentro dele, nessa televisão geralmente tem 4 filas de LED Daqui para cá, aqui para cá, daqui para cá, e aqui para cá São vários LEDzinhos, não sei se vocês já desmontaram aquelas lâmpadas de LED São geralmente o mesmo estilo, certo? De iluminação E ele fica por trás do display, certo? Para causar essa luminosidade aqui da tela, certo? Por eles trabalharem em conjunto, certo? Vários LEDs, eles trabalham numa sequência chamada série E com essa série, o que acontece? Quando um queima, os outros se apagam, entendeu? Então, o que eu fiz aqui? Uma das primeiras observações que eu tive nessa TV TCL Aquecimento, certo? É uma das coisas principais que é o veneno da televisão, é o aquecimento, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a temperatura que ela está no presente momento Ela está aqui entre 37, deixa eu ver se consigo pegar mais 37 graus, certo? Vou botar aqui para a Home 37 graus Que é uma temperatura já alterada, né? Uma temperatura já alta para os LEDs, certo? E o que é que acontece, meus queridos? Quando você compra a televisão, uma das primeiras coisas que você deve fazer É diminuir as lâmpadas dos LEDs, certo, galera? Tirar a iluminação dele para um pouquinho para baixo Tem gente que coloca em 40%, outra em 30%, eu gosto de colocar entre 15% a 20% Mas geralmente entre 15%, 14%, 16%, 17% Para mim fica melhor Que a televisão, ela tem uma durabilidade maior Aqui na televisão é bem fácil Nessa televisão aqui, TCL Você com o desenho da engrenagem, clica, automaticamente vai aparecer aqui Configuração, imagens Vamos entrar aqui agora Luz de fundo de fábrica vai chegar a 100% Como vocês estão vendo aqui, ó Luz de fundo, 100% E aqui você vai baixando essa iluminação Observe que nessa parte aqui que vocês estão vendo da tela Já está se diminuindo a cor preta, tá vendo? Significa que os LEDs estão se baixando E essa tremulosinha, não é essa trepidação na imagem Não é a tela, tá, pessoal? Isso aí é a câmera que está captando a frequência dos LEDs Certo? Então aqui vamos supor que eu quero deixar aqui em 13% Certo? Para mim está bom Depende do seu gosto, mas quanto menor você diminuir Mais durabilidade ela vai ter Certo? E aqui a televisão já está trabalhando Aqui de uma forma confortável Consumo de energia menor Certo? E a durabilidade dos LEDs maior E também a durabilidade do display maior Geralmente, display dessas televisão que causa problema de mancha Mancha do lado Borrado Senão só fica um lado funcionando Geralmente é por causa de aquecimento Certo? Muita gente não sabe Muita gente não percebe Mas o problema é aquecimento Muita gente compra, vê aquela imagem linda Brilhante, desnublante ali Mas não sabe que isso aí é o LED trabalhando em seus 100% E o que é que acontece? A vida útil dele é mais rápida Então se é uma televisão para durar um ano Pode durar até nove meses, oito meses ou até menos E o que é que acontece? Simplesmente você vai ter que trocar todas as barras de LED Aí você vai dizer assim Mas Leandro, eu tenho uma televisão que só queimou um LED Eu preferi trocar só um LED Mas fica a dica aqui para vocês galera É bom trocar todas as barras de LED Por que? Porque os seus LEDs quando um queima Já é um sinal que os outros também estão cansados E a sua televisão se ficar fazendo o procedimento de ligar De tirar ela O display para fazer a troca de um LED Você faz a troca Daqui a dois, três meses queima de novo Entendeu? Dois, três meses queima de novo Ou um mês queima de novo Às vezes até em dias queima de novo Os LEDs que já estão cansados Então o recomendável é Deu problema de LED? Troque as barras de LED Principalmente em televisores maiores Por que? Porque televisores maiores Tem muito mais LED do que uma televisão menor E isso pode ocasionar em mais LEDs Dando defeito sequencialmente E isso automaticamente faz você ficar escutando só o som E sem imagem Entendeu? Por isso que a gente indica Certo? Que troque as barras de LED Gasta um pouquinho mais Mas vocês podem ter a televisão aí Por vários anos Certo? Outro quesito Deixar a televisão em um ambiente arejado Entendeu? É uma coisa também muito importante Geralmente Quando você está num lugar Que tem um ventilador do lado Entendeu? Vai fazer sua televisão também trabalhar Muito tranquilo Geralmente também Quando você está assistindo Se puder Claro Depende de cada residência Deixar o ar circulando Não deixar Fechado Para que não fique gerando o ar quente Para ela mesmo Então ela tem que trocar o ar Ela aquece um pouco E vai trocando o ar Entendeu galera? Outra coisa também Que eu digo para vocês aqui Lembrando que isso aqui Não é uma regra Que vocês devem seguir São dicas de eletrônica Que se vocês quiserem seguir Para que tenham a vida útil Da sua televisão maior Certo? Você simplesmente aí Não vai ter dor de cabeça Nem vai estar todo ano Comprando uma nova TV Certo? Então galera Quando os LEDs aquecem muito Ele trabalhando em 100% Duas coisas aquecem lá dentro Uma é a sua placa inverte Que ela é responsável Para fazer a iluminação dos LEDs Ela que faz a frequência Ela gera uma frequência específica De um LED Como se fosse um reator De um fluorescente Certo? Então ela gera aquela frequência específica Para fazer as lâmpadas trabalhar Que é os LEDs Certo? E o que é que ocorre nisso aí galera? Quando você aumenta muito os LEDs Automaticamente a placa inverte Recebe mais tensão Os transformadores aquecem mais Ela também aquece E em conjunto de tudo isso Gera um aquecimento aqui na tela E chega a prejudicar em cima Na parte do display Aqui em cima galera E é onde ocorre O que eu digo para vocês As manchas Que as vezes dá para recuperar Na sua TV Fazendo os procedimentos De isolamento De cabo flat No display Só que Não fica mais como era antes Os pixels Por que? Porque querendo ou não Você está isolando pixels Que está em curto Então infelizmente Você perde um pouco a qualidade Principalmente quando a televisão é maior É que você percebe Muitas coisinhas diferentes Dá para assistir? Dá Porém Você já sabe que A qualquer momento A situação pode até Piorar Então galera Tudo nessas televisão É o seguinte As televisão de tubo Para quem não sabe O problema que dava muito nela Era na época de inverno Essas televisão O veneno dela É a questão do calor Então quanto mais ela esquenta Mais ela se prejudica Então se manter ela Com o brilho Um brilho Dos LEDs baixo Eu não estou falando Só da TCL Eu estou falando De qualquer TV Está certo galera? Se vocês puderem baixar O LED dela Luz de fundo Backlight Todos esses nomezinhos Contraste Nas Philips Você vai baixar Os LEDs Certo galera? Baixando os LEDs Automaticamente A temperatura Fica Baixa A placa Inverte Também Fica com a temperatura Baixa Então não tem risco De queimar A placa principal Não estou dizendo Para vocês Que vai ser Praticamente Por exemplo Pronto Fiz isso O metalizão Não vai dar defeito Não galera A gente sabe Que são peças eletrônicas Que ela pode dar problema Também Às vezes Nem por causa disso Simplesmente Por causa de questão De desgaste natural De peças Eletrônica Lá dentro Dos componentes Eletrônicos Mas Geralmente É mais fácil Assim que vocês Comprarem uma TV Diminuir Os LEDs Dela E pode ter certeza Que ela tem Uma durabilidade Muito grande Que vocês Vão ter vontade De comprar outra E a sua Ainda vai estar Funcionando Eu digo Por experiência minha Tem televisores Meu aqui Que antes da minha filha Nascer Que ela tem Ela tem agora Sete anos Lembrando que tem Nove meses de gestação Até hoje Nunca foi aberta Por quê? Porque a gente que é técnico Tem já De padrão Comprar uma televisão Agora E diminuir Os LEDs Entendeu galera? Pegar uma Panasonic Como eu tenho aqui Também comprei Em 2018 Diminuir os LEDs Televisão de 58 polegadas Que eu tenho Philips E diminuir Os LEDs Entendeu galera? Então Devido a isso Nunca Até agora Para ser bem realista Com vocês Nunca Minhas televisão Deu problema de LEDs Vocês podem dizer Mentira né? Não acredito Mas eu juro para vocês Nunca Tive Problema De LEDs Com minhas TVs Nem LCD Certo? Já aconteceu De eu passar Minha televisão Para outra pessoa E a outra pessoa Usar da forma que queria Aumentando O brilho Tudo Certo? E simplesmente Queimou os LEDs Mas comigo Na minha mão Não aconteceu Por isso que eu estou dizendo Para vocês Tenho televisores aqui Com o lacre Nela mesmo Que nunca precisei Abrir Porque funciona muito bem O display está funcionando Muito bem A fonte está funcionando Muito bem A T-Con está funcionando Muito bem A inverter está trabalhando Muito bem Display tudo ok LED também Tudo certinho Então galera Seguindo esses passos Pode ter certeza Absoluta Que o seu aparelho Vai ficar Tendo uma durabilidade Maior Se você Geralmente Tem uma televisão Deixando em 100% Provavelmente O problema Vai acarretar Entre 9 meses A 1 ano E 2 meses Deixando ela Praticamente Entre 15 a 20% Como eu deixei aqui Que dá para ver Dá para enxergar Tudo certinho Simplesmente Vai durar Entre 4 5 6 Ou 7 Anos Ou até Mais Mas lembrando Existem diversos fatores Baixando os LED É um dos fatores O fator também Principal É manter Ela em lugar Arejado Como vocês estão vendo aqui Não deixar ela muito Encostada na parede Não deixar ela em ambiente Travado Fechado Porque isso aí Não faz ela ter A troca do calor Certo galera Evitar Colocar Sinal digital Também na televisão Porque isso aquece Muito processador Porque existe Um conversor Integrado Dentro do processador Que faz Esse procedimento De pegar os códigos Digital Do sinal terrestre Automaticamente Converter Aqueles dados Em imagem E isso gera Processamento Então isso também Aquece a placa Principal Entendeu galera Outro quesito Deixar sua televisão Possivelmente Com filtro De linha Entendeu galera Simplesmente Aí também A sua fonte Vai trabalhar Mais tranquila Vai trabalhar Ali com O ruído Certo Ali da frequência De 60 Hz Da onda Senuidal Entendeu galera Então fica Aí as dicas Que eu tenho De experiência Não só eu Quando eu boto Minha cara aqui Para falar com vocês Para dar essa dica Para vocês Sabem Que tem muitos técnicos Em eletrônica Que sabem muito bem Do que eu estou falando E sabem muito bem Que aqui Eu não preciso inventar Essa história Para vocês Beleza A gente estava Em 37 graus Não foi galera Vamos ver aqui Agora Quanto ficou 33 de graus 32 32.8 Olha a diferença Pode ser Até um pouquinho Né galera Estava em 37 Se não me engano 38 Não foi Vocês viram aí No início Eu deixei E conversei com vocês Porque é o tempo Que ela vai esfriando Então já lembrando galera Antes de finalizar O calor vai gerar Para toda a parte metálica Que tem dentro dela Vai ter uma hora Que vai chegar lá em cima No display E vai afetar ele Se não afetar ele Também afeta a placa TECON Ou ela fica em cima Dependendo do fabricante Ou ela fica embaixo É uma plaquinha pequenininha Que gera a cor A imagem Entendeu? Que é responsável É a placa TECON A inverte Faz a iluminação Certo? E a placa principal É a que faz o sinal E essa imagem Que está sendo criada Então ela manda o sinal E a placa TECON Faz o resto E a placa principal Também Manda a tensão Para a inverte Dizendo a luminosidade Do brilho Então vai aumentando A tensão Ali um pulso Certo? Que automaticamente A placa inverte Recebe E vai aumentando O brilho do LED Então sempre O segredo É esse Galera Diminua os brilhos Do LED Da sua TV Só assim Ela vai ter Uma durabilidade Maior Beleza? Vamos acompanhar Aqui o funcionamento Dessa TV TCL Certo? Quando Passar um mês 3, 2, 3, 4, 5 A gente vai fazendo um vídeo Galera Até agora Está funcionando bem Até agora Está funcionando bem Até agora Está funcionando bem Se queimar Eu chego para vocês E digo Mas pode ter certeza Que do jeito Que eu estou fazendo aqui É mais fácil Ela dar defeito de fonte É mais fácil Ela dar defeito De placa principal Mas é difícil Ela dar problema De LED Chegou na sua casa Chegou da loja Faça isso Quanto mais rápido Você fazer Melhor é Beleza galera? Me desculpa Espero que eu tenha ajudado vocês Se gostou galera Se essa dica foi útil Deixa aquele like Para dar uma reforçada No canal Certo? A gente está aqui Compartilhando conhecimento Técnico com vocês E lembrando Que não é só para TCL Esse procedimento Dos LEDs Vale para qualquer Televisão LED OLED Que LED Não importa Todas essas Televisão Tem que diminuir Os LEDs Lembrando que o fabricante Deixa 100% Para que ela queime rápido E você compre outra Então fica essa dica Para vocês Um forte abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu